Minha namorada tá brava porque eu tô tendo aula na academia com aquela personal que você indicou. Ô, gente, é saúde, gente. As pessoas... Ouve o que tá falando, Tessuto? As pessoas têm que entender... Aí, ó. Por que você não compra um saio de banho pra estimular a Carla a tomar banho? Estimular por quê? Sendo que eu já dou um banho sempre. Ô, gente, as coisas não tá fácil, né, gente? Pra jogar dinheiro no lixo. Sabonete normal. Fala, Mércia. Minha esposa vive dizendo que traiu ela. O que eu faço? De motivo. Já que tá falando sem ter motivo. Mostre que você não trai ela. Está falando sem motivo? De motivo. Ô, menino, não faz não. Então vai acabar... Vem um final de semana aqui que eu vou te mostrar como... Boneco, minha mulher tá toda carinhosa comigo hoje. Será que ela aprontou algo errado? Com certeza. Ou aprontou alguma coisa ou tá querendo alguma coisa. Não, e essas atitudes... Dois, dois, um. Tu pode deixar falar porque essas atitudes são vocês. Quando fazem alguma coisa errada, fica dando mãozinha com a cara. Fique ligado. Mestre boneco, já marquei a data do casamento. Não vejo a hora. Qual conselho você me dá? Ele não vê a hora de casar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai na fé, é bom pra carai. Depois não conversa. Mestre boneco, eu me casei há pouco menos que um mês. E a coisa já tá complicada. O que eu faço? Agora se vire, meu irmão. Tenho certeza que você já me seguia. Você foi casar por quê? Caiu. Pelo qual motivo? Eu vou falar. Minha mulher acha que manda e eu finge que obedeço. Tá aí um cara que sabe das coisas. Ô, vocês fingem tanto, fingem tanto que acaba sendo verdade. Ô, Deus. É aquele negócio. Você acha que manda e eu tenho paz. Entendeu? Pronto, acabou. Mestre dos margos, Carla é linda. Com aquele dragão na perna, parabéns. Fez aonde? Foi o quê? Uma calça jeans? Eu fiz aonde? É a calça leg, não tem aquela calça que tem onde? Eu não tenho essas coisas não, viu? Não. Então é outra. Que... Carla, por favor. Prove que há algo de bom no casamento. Sente duas coisas boas da vida de casado. Carla, tu tá tendo outra chance. Você vai deixar eu falar? Porque você não deixa. Não é que eu não falo porque eu gaguejo. Tu tá gaguejando de novo. Ilustríssimo boneco. Bonita peruca de touro que você colocou em Carla. Comprou aonde? Comprei lá na ilha que a gente tava. Que peruca? Ficou legal mesmo. A peruca que tu colocou lá. Que quando eu não lembro. Tu tá com 10, é? É eu que te pergunto. Tu tá esquecendo das coisas, é? Tu é só. Coloquei lá. Grande mestre dos mestres. Porque a vaca é preta, come capim verde e dá leite branco. E ainda caga meio marrom. E aí? O que é que tu me diz? O que é que tu me diz? Porque a vaca é ela e ela faz o que ela quer. Diga uma frase que resuma o casamento. E outro? Casar é dividir tudo. Menos a culpa. Porque a culpa sempre vai ser sua, meu amigo. A mulher nunca vai dizer que tá errada. Boneco, como confiar em um ser que sangra 7 dias e não morre? Assim, ó. Os olhos fechados e um aberto. Tu já tá vendo? O sangue não morre. É coisa ruim. Tá vendo aí? Quem já traiu levanta o pé. Levanta o pé quem já traiu. Ai, cãibra, cãibra. Cãibra, 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 cãibra. Cãibra, cãibra, cãibra. Cãibra, 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 cãibra. Cãibra. Boneco Mestre dos Magos. Minha mulher fica com raiva do nada. O que eu faço? Não é do nada. Acostume-se. A gente não fica com raiva do nada. Mulher é desse jeito. A gente só respirou. Deixa eu falar. Tá vendo aí? Do nada, véi. Do nada. Mestre da genialidade. Se pra Carla todo homem não presta, por que ela tá com você? Eu... Que momento foi que eu falei? Por quê? Que homem não presta, véi? Por quê? Eu vou ficar de zóia aberto com ele. Mestre, me diz com a parte boa do casamento. Como eu sempre digo aqui, né? A de fora. Você vai dizer pra usar ruim. Porque você só vai dizer pra usar ruim. É, só tem isso pra dizer mesmo. Porque a parte boa é a de fora. A parte de dentro é a que não presta. Na hora que eu te dar empurrou pra tu desgazar, tu vai ver. Mestre boneco, por que no casamento tem juiz de paz, sendo que o mesmo é uma verdadeira guerra? Pra você entender melhor... Não é guerra não. Não é guerra não. Para de dizer. Já começa por aí. O juiz já é de paz. Fala abaixo. Boneco, qual é a vantagem no casamento? A vantagem? Você confundiu a pergunta aí. Quem não tem ligação uma coisa com a outra, né? Não tem não. É o que? Então é desvantagem? Só tem desvantagem. Tem uma vantagem. Só. Aqui é a vantagem. Cuidado. Mulher de bigode, nem o diabo pode. O cara falou que tu tem bigode, velho. Mulher de bigode. Não tem meu nome ali. Eu não tenho bigode nenhum, não. Bigodudo. Oi. Ébür de bigode. Tudo bem, eu vou pegar esse pioca. Antiê. O bunda de 3.